Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo à página oficial do curso de suplementação inteligente do Dr. Marco Menelau. Eu sou o Marco Menelau, sou médico, sou pesquisador, sou cientista, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco desde 1998 e um incansável pesquisador. Eu sou o Marco Menelau. 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 Eu sou o Marco Menelau.